Uma criança que foi tomar a vacina, mas não tomou. E sabe por quê? A aplicadora injetou a agulha, mas não injetou o imunizante. Isso aconteceu na cidade de Taubaté. A mãe estava filmando no momento em que a criança era imunizada e fez denúncia a respeito disso. Reclamou com a aplicadora que disse que aplicou sim, mas ela tinha ido na pia despejar o imunizante. O prefeito da cidade diz que esse é um caso isolado, mas que vai apurar. Já o doutor Gonzalo Vecina, médico-sanitarista, diz que é extremamente grave um caso como esse e que os pais precisam ficar alertos na hora que forem levar seus filhos a tomar vacina.